O que é HLS? Landsat e Sentinel-2 harmonizados. O HLS harmoniza os dados do Landsat e do Sentinel-2 como se fossem provenientes de um único sensor. Os benefícios. Aumento da frequência temporal. Grade comum. Correção atmosférica unificada. Normalização da iluminação e do ângulo de visada. Ajuste da largura das bandas espectrais. HLS disponível no USGS. O sensoramento da moto é um mundo fascinante. Um grande abraço!